E nós do CIS TV, canal 23, estamos aqui na Praça da Catedral, onde tem o ponto de atendimento a todos os interessados em saber mais sobre esse novo bairro Vida Nova Cis, que eu vou conversar agora para explicar um pouquinho mais sobre como vai funcionar, vocês já acompanharam aí na nossa última matéria sobre o lançamento desse projeto. E agora eu vou conversar com o Alfredo Toledano, correspondente da Caixa, para falar como que está sendo esse atendimento nessa última semana. Olha, nós estamos aqui com uma equipe preparada para dar todas as informações, tirar todas as dúvidas. Então, esse projeto é um projeto de um bairro planejado, que prevê áreas institucionais, onde a prefeitura vai construir a escola, creche, o posto de saúde. Nós temos já nesse projeto do bairro, você tem áreas de lazer para o público poder, para fazer o seu exercício à tarde. Nós temos também preparado uma área destinada a comércio. Então, você não vai precisar sair do bairro para ir à padaria, ao açougue, à farmácia, ao mercadinho, porque tudo isso você vai ter no bairro. Então, o bairro planejado, por que é planejado? Porque já está com toda essa infraestrutura, quer dizer, o bairro completo com toda a infraestrutura, asfalto, água, galerias de águas poluviais, iluminação pública e essa parte que é o comércio, a área institucional, tudo junto. É isso mesmo. E muitas pessoas, aliás, eu até comentei com você, Alfredo, que todo mundo está comentando sobre esse novo bairro, sobre essas casas, sobre a estrutura que ela oferece para todas as pessoas. Mas eles têm que vir aqui até a Praça da Catedral, tirar todas as dúvidas e saber muito mais, porque a gente não fala tudo aqui, né, gente? Então, ele tem que vir pessoalmente, né, Alfredo? É verdade. Nós estamos aqui na Praça da Catedral, até esse domingo, talvez a gente até prorrogue um pouco o prazo, mas estamos com uma estrutura maior de atendimento. Então, podem vir que nós não enfrentarão filas, não ficarão longo tempo para ser atendido. Vocês vão conhecer o empreendimento, vão poder fazer na hora já a simulação para ver quais são as condições, quanto eu vou precisar de entrada? Minha entrada vai ser de 2 mil, de 3 mil, de 5 mil. Então, isso, a entrada depende muito da renda de cada um. Em função da renda, você vai... o quanto você vai ter de subsídio. Esse subsídio é um desconto em relação ao valor do imóvel. Então, o imóvel hoje, ele custa 98.900. Para quem tem um subsídio de 15 mil, é um desconto de 15 mil no valor. Ele vai estar pagando nesse imóvel 83.900, né? Então, isso é importante as pessoas saberem que o subsídio nada mais é do que um desconto no valor do imóvel. Então, se você tem um subsídio de até 15 mil, você imagina comprar uma casa que você não construiria. Se você fosse construir sozinho essa casa, você gastaria aí 130, 140 mil reais. E você vai comprar uma casa dessa por 83.900 reais, para quem tem esse subsídio de até 15. Então, a entrada, o pessoal acha que tem uma entrada muito alta, valor de 20, 30 mil. Não, a entrada, a partir de 2 mil de entrada, sem contar que é entrada, você pode usar o próprio fundo de garantia. Quem tem mais de 3 anos de registro em carteira, a pessoa tem mais de 3 anos de registro em carteira, tem o fundo de garantia guardado, ele pode utilizar esse fundo de garantia para dar de entrada. Então, ele vai gastar, às vezes, o dinheiro da documentação. O que é esse dinheiro da documentação? O dinheiro da documentação é o registro desse contrato no cartório, para provar, esse imóvel passa a ser seu a partir do momento que você assinou. Então, você vai registrar no cartório, você vai ter gasto com o cartório, você tem o ITBI, que é o imposto pago à prefeitura, e mais algumas despesas de contratação na caixa. E o pessoal fica achando aí que é 3 mil, 4 mil reais, quando, na verdade, você vai gastar 1.600 reais com toda essa documentação, você gasta 1.600 reais. É até um diferencial em relação a outros empreendimentos, que, às vezes, têm outros custos. Não, a construtora Pacaembu não cobra nada por fora, é só o dinheiro das despesas que você vai ter para registrar esse imóvel. E o dinheiro de impostos da prefeitura, e algumas taxas de contratação na caixa. Alfredo, uma dúvida, tem um prazo de quando esse novo bairro ficará pronto ou não? Varia? Olha, o prazo de construção são 18 meses. Quer dizer, 18 meses, a partir da assinatura dos contratos na caixa, a construtora entrega a obra. E nós temos um histórico longo com a construtora, ela tem mais de 40 mil imóveis entregues, mais de 20 mil imóveis em construção, e sem atraso na obra. Sempre entregando dentro do prazo, e, às vezes, antes do prazo. Porque o interesse da construtora é construir, entregar, deixar realmente o cliente satisfeito. Exemplo, eu estava contando para você, Marília, nós tivemos um empreendimento, ano passado, da construtora Pacaembu, foram 1.370 imunidades, que já estão sendo entregues agora. E este ano lançou 832 unidades, e foi, assim, muito rápido, tudo vendido, e em dois, três meses estava tudo vendido, porque as pessoas já conhecem. Conheceram o bairro, conheceram como está ficando a obra, e aí não tem dúvida, né? Algumas pessoas até me perguntam, como é que a construtora consegue fazer esse preço? 98.900, sendo que não tinha imóvel aqui em Assis, de menos de 115, 130 mil, e a gente responde que consegue fazer a esse preço, por quê? Primeiro, tem alguns incentivos fiscais, isenção de SSQN, que é o Imposto da Prefeitura, isenção de PIS, COFINS, para quando a construtora vende abaixo de 100 mil. Então, ela já tem alguns incentivos fiscais, que ela, claro, está repassando para o mutuário, está repassando para o proponente, para a pessoa que está comprando imóvel. Outra situação, como ele produz em larga escala, quer dizer, você está construindo, tem construção hoje 20 mil casas, o poder de negociação da construtora para comprar os materiais é muito maior, ela consegue comprar muito mais barato do que você vai comprar no... Ela compra direto da fábrica, ela não compra nas lojas, né? Então, comprando direto de fábrica, ela consegue ter um preço menor e consegue fazer. E outra, apesar da inflação alta, ela vem mantendo esse preço abaixo de 100 mil já há alguns anos, mantendo, segurando também, estreitando um pouquinho a margem de lucro para poder atender as pessoas que às vezes não estão tendo uma evolução de salário tão grande. Então, para atender, ela está conseguindo manter esse preço de menos de 100 mil. Olha só, isso é muito importante para todos vocês, para todas as pessoas que querem realizar o sonho da casa própria. São casas ótimas, vocês devem ter acompanhado aí na nossa programação o vídeo mostrando a estrutura das casas que realmente vale muito a pena. Lembrando, né, Alfredo, para o pessoal que está nos acompanhando aí na nossa programação, que o horário de atendimento de vocês até este domingo é das 9 horas da manhã? É o horário das 9 às 17, né? Lembrando que a documentação necessária para você fazer uma simulação, documentos pessoais, quer dizer, SIC, RG, comprovante de estado civil, que é a certidão de nascimento para quem é solteiro, a certidão de casamento para quem é casado ou foi casado, né? Porque ele pode estar no estado civil divorciado, ele já casou, então, a certidão de casamento com a verbação, comprovante de endereço e o comprovante de renda, principalmente para a gente poder fazer uma simulação e mostrar para cada um qual é a condição para aquela pessoa. Ah, então é isso mesmo, gente. A partir das 9 da manhã até as 17 horas, vem aqui na Praça da Catedral, onde está montado o estande de atendimento para vocês saberem mais sobre esse novo bairro Vida Nova SIS. Vale muito a pena, muito obrigada e sucesso aí no atendimento de vocês, que é sempre um sucesso. Eu é que agradeço, né, essa oportunidade de estar esclarecendo o telespectador da SIS TV, né, para que ele possa realmente analisar, vir buscar informação para vir e conhecer o empreendimento não paga nada, viu? Avisar que não paga nada para conhecer o empreendimento. A CIS, município localizado a oeste do estado de São Paulo, abriga uma população total de mais de 100 mil habitantes. Conhecida pelo seu título de cidade fraternal e por possuir importantes instituições de graduação instaladas, é referência em educação e saúde. Sua economia concentra-se no setor do comércio e serviços, fazendo com que a CIS sustente o título de Capital do Paranapanema. É para esta cidade que o Grupo Pacaembu, que já comercializou mais de 45 mil moradias em todo o estado de São Paulo, em parceria com a Caixa Econômica Federal, trará a construção de um novo bairro planejado que irá beneficiar aqueles que sonham com a casa própria, o residencial Vida Nova Assis. Em uma área total de mais de 439 mil metros quadrados, esse novo bairro planejado será construído na zona oeste da cidade, próximo à Unesp e ao aeroporto. Localizado numa região em expansão e crescimento, o residencial também terá acesso pela marginal da rodovia Miguel Jubran. O empreendimento estará rodeado de serviços, comércios, supermercados locais, além de unidades de ensino. O empreendimento será dotado de total infraestrutura com rede de abastecimento de água, rede coletora de esgoto, galeria de águas pluviais, asfalto, guias, sarjetas, paisagismo urbano, passeio público, rede de energia elétrica e iluminação pública e acessibilidade, atendendo à norma ABNT 9050. Com um investimento de mais de 113 milhões de reais, o novo bairro possuirá 1.141 casas, enquadradas no programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, destinadas a famílias com renda mensal familiar comprovada a partir de 1.600 reais. O valor do imóvel será a partir de 98.900 reais, com subsídio de até 15 mil reais. Possibilidade de utilizar recursos do FGDS e de financiar em até 360 meses. Cada terreno dos residenciais terão em média 160 metros quadrados. As casas medirão 45,47 metros quadrados de área construída, com sala, banheiro e cozinha com azulejo, dois dormitórios, laje, pisos cerâmicos em todos os ambientes e área de serviço coberta. Além do atendimento às especificações da Caixa, dentro do programa Minha Casa Minha Vida e as especificações do Código Sanitário para Habitação de Interesse Social do Estado de São Paulo, os projetos habitacionais adotaram os conceitos arquitetônicos de iluminação natural, ventilação cruzada e integração dos ambientes. O empreendimento gerará em torno de 200 empregos diretos e mil indiretos na região, tornando-se um grande potencial de desenvolvimento econômico do município. O Grupo Vacaembu, juntamente com a Caixa Econômica Federal, trazem um novo bairro planejado para a cidade. Residencial Vida Nova Assis.